Fala aí pessoal, aqui é o Menor Xtreme trazendo mais um vídeo aqui no canal galera E sim, dessa vez é Clash Royale Me desculpa pela falta de vídeo de Clash Royale É que eu viajei pra São Paulo, fui lá num evento bem bacana Homenagear o mano Resende Evil lá no show da DR, festival da DR E posso dizer que foi uma coisa emocionante A gente se emocionou bastante no palco Eu acho que Resende Evil vai soltar esse vídeo hoje ou amanhã Salvo o erro Bom, mas vamos aqui ao que interessa no nosso vídeo de Clash Royale Que é o que galera? O baú épico que nós temos aqui na nossa loja Nós vamos pegar ele com certeza E nós temos também aqui o baú da coroa pronto pra gente pegar galera Na informação aqui, nós temos ali o clã de acesso que é Xtreme Acess Não é Xtreme Acess 2, é apenas Xtreme Acess Tá ali a hashtag dele é Hashtag 8YL2LC9 Pesquisem pela hashtag que tem o clã de acesso aqui Do Xtreme Bolado e venham fazer parte junto com a gente Galera, como a gente tá bastante tempo sem trazer vídeo de Clash Royale Eu queria pedir o apoio de toda a comunidade de Clash Royale Pra esmagar aqui o like Vamos tentar pegar 30 mil likes nesse vídeo galera É muito importante, vamos tentar bater 10 mil likes nessa primeira hora Eu conto sinceramente de coração com o apoio de vocês Se você não deu like ainda, deixa seu like agora pro tio Veno Que não custa nem um segundo E é de graça e não dói e deixa o tio Veno feliz Então se você não deu like, deixa seu like aqui agora por favor Que é muito, muito, muito importante mesmo Bom, vamos abrir primeiro galera O baú do clã Pra gente ver se vai vir alguma coisa aqui pra gente Beleza 1600 de ouro Torre e bomba 18 bárbaros 33 canhões 6 goblins com dardo 20 cabanas de goblins Beleza, uma carta épica São 2 dragões E... 190 espíritos de gelo Eu poderia ter vindo uma carta lendária Eu poderia ter vindo, mas não veio Infelizmente não veio Bom, vamos partir pra aqui galera Vamos abrir esse nosso baú épicamente épico E vamos fazer algumas batalhas pra gente ver como que a gente sai Eu queria muito que viesse o executor Mas dificilmente vai vir executor Porque é uma carta que todo mundo quer E eu acho que eles estão botando muito pouquinho executor pra fora Mas vamos a isso Vamos gastar aqui 270 de... 270 de gema galera Beleza, 2 guardas 4 gelos 6 executores Beleza, beleza, beleza Faltam apenas 41 pra gente colocar nosso executor no nível 6 Pra ele ficar mais monstrão do que já está, mano E... 8 pecas Muito bom também Mas... 35 pecas E a gente coloca ela nível 7 Nós não temos nenhuma carta épica nível 7 Nenhuma, 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 nenhuma Deixa eu ver aqui o que tem pra gente abrir Vamos abrir esse baú aqui Vamos fazer uma de abertura de baú aqui no início do vídeo, galera Porque eu tô ligado que a galerinha gosta de ver os baús sendo abertos Vamos abrir esse aqui também Vamos abrir agora o baú da coroa Que nós completamos ali a coroa Beleza Bombardeiro, esqueleto Servos E fornalha Tá bom Vamos abrir também esse baú De ouro que tá aqui, galera Beleza 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 Na represa Veio 3 mosqueteiros 2 apenas Mas vieram 3 mosqueteiros Eu vou tentar comprar aqui um pouco de bárbaros de elite Se a gente conseguir comprar as 100 cartas vai ser excelente Porque bárbaros de elite é uma das cartas que eu mais gosto Nós vamos conseguir comprar, galera Beleza Gastamos aqui algumas gemas Compramos bárbaros de elite Estamos com 1500 Faltam apenas 3500 bárbaros de elite 3500 são cartas pra caramba, mano Mas beleza Tá tudo bem Tudo tranquilo Tudo favorável Deixa eu ver aqui como é que tá o nosso clã Tá o nosso querido colíder Raybon Bom, em primeiro vou ver aqui os 10 primeiros O Steven, cara O Steven, ele é nível 11 E ele já chegou a 5000 troféus 5016 Parabéns, Steven Gostei, cara Gostei Tem o Juninho O Ryan BR Que tentou me passar um deck ontem bacana Mas eu não consegui jogar com ele Daniel Illuminati Nosso querido Lucas Uxirra O Lucas e o Lord Biron E aqui tem o restante da galera do nosso clã espetacular, mano A Duda é o nosso mascote Como eu sempre falei Bom, vamos puxar aqui uma batalha Vamos ver o que a gente consegue fazer daqui Vamos a isso, galera Beleza, pegamos aqui o Júpiter 999 Tyreider Beleza, mano Boa sorte pra você, Júpiter Tá, nós vamos começar então, galera Ou ele vai começar? Não, nós vamos... Eita Toma Sai Sai, princesa Maldita Tá, vamos começar com o nosso mago de gelo Tá, ele tá vindo com o gigante real dali, mano Gigante real Isso pode ser chato Isso pode ser chato Mas eu posso fazer meu combo lá pela direita também, galera Posso fazer meu combo lá pela direita Que é corredor e bárbaros de elite Vamos ver o que... Não, deixa eu botar esse aqui aqui Beleza Ele não pegou o nosso executor Beleza Eu acho que a gente vai conseguir fazer o nosso combo, galera Eu acho que vou fazer o combo pela esquerda mesmo Corredor e bárbaros de elite Beleza Bárbaros de elite aqui Só pra... Pra gente ver o que a gente faz Droga Vamos preparar o tronco se ele tiver alguma coisa Beleza A torre... Tá, vamos dar aqui um zap Nossa, a torre dele já foi A torre dele já foi Nós estamos jogando com um deck muito, muito, muito forte, galera A única lendária que nós temos aqui É o mago de gelo Cara E isso vai dar muito bom Isso vai dar muito bom, muito bom Isso vai dar excelente, velho Isso vai dar excelente Vamos ver onde ele vai colocar o gigante Beleza Vamos jogar aqui um tronco Uma torre na princesa Beleza, princesa Não fico me atrapalhando, não Cara, será que eu não sei se vou pra três coroas Eu vou colocar aqui o... O mago de gelo Só pra segurar se ele vier com o gigante real Beleza Ele tá... Ele tem bola de fogo Tá Vou colocar você aqui Vamos ver o que ele vai fazer Ele tá esperando Será que ele desistiu da partida, mano? Cara, se ele desistiu Ele tá morto Tá Vamos colocar você aqui E vamos fazer um ataque Novamente com corredor E Bárbaros de elite, galera Vai corredor Vai bárbaros de elite Beleza Isso vai dar Provavelmente bom Provavelmente Provavelmente Eu espero Bom, vamos tacar tudo lá pra cima Não vamos nem deixar o... O gigante real dele se aproximar A partida tá ganha Não tem como ele dar a volta a isso tudo Já era, mano Já era Um zapzinho aqui Só de brincadeira Vamos jogar um troncozinho aqui Que nós vamos partir pras três coroas, galera Nós vamos com mais um zap E eu acabo Eu acabo Com a torre dele Então vamos ciclar aqui o deck Já era Nem precisamos colocar o zap Que já destruímos Levamos três coroas Bolado pra caramba Valeu, mano, Júpiter Valeu mesmo Beleza Vamos partir pra mais uma... Pra mais uma partida bolada E vamos ver o que a gente consegue tirar disso aí, galera Esse nosso deck, ele tá muito bom, mano Ele tá muito bom Mega Servo Bárbaro de Elite Tronco Corredor Zap Mago de Gelo Executor E Mosqueteira, mano A única carta... Não, nós temos duas cartas lendárias Eu falei que só tinha uma Mas nós temos Tronco E... O Mago de Gelo, mano O Mago de Gelo Se você não tiver Pode substituir pelas Arqueiras Vai funcionar também Custa apenas Duas de Elixir O Tronco Que eu não tô ligado O que vocês podem colocar no lugar do Tronco, mano Não sei, cara O que vocês podem colocar no lugar do Tronco Talvez Um Golem de Gelo Alguma coisa assim Espírito de Gelo Pra pegar a Princesa Bom É isso Vamos partir mais uma partida Vamos ver o que vai dar disso aí Beleza Pegamos o Giúlius Do Itália É Itália Estálions Beleza, mano Boa sorte pra vocês, Giúlius 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 Cesar Beleza Vamos dar um Zapzinho aqui Só namorotar E eu errei o Zap, galera Eu errei o Zap, tá Infelizmente eu errei o Zap, mano Que droga Não queria ter errado o Zap Fui uma besta Coloquei muito mal posicionado Ih Tá, o cara tem foguetão E já mostrou pra mim Que ele tem foguetão Tá bom Tá bem Deveria ter colocado Minha mosqueteira antes Pra tomar esse dano, mano Vamos fazer isso aqui, velho Vamos botar só pra ver O que a gente consegue tirar disso aí Ah, beleza Beleza, beleza Droga Nem tanta beleza assim Nem tanta beleza assim foi Vai, Mago Segura esses Goblinzinhos Beleza, beleza Galera Não está muito ruim pra gente, não Mas eu vou evitar colocar meu Executor Perto da minha torre Porque ele vai jogar o foguete Com certeza Com certeza absoluta Então eu vou colocar meu Mega Servo Indo por aqui Se ele jogar no Mega Servo Não faz mal Eu não quero perder o Executor Que custa 5 de Elixir E o foguete dele custa 6 Talvez Talvez Tá, Executor avançado, mano E Corredor Corredor Corredorzinho aqui Só de brincadeira Vamos segurar esse Beleza Beleza, beleza Beleza Foi uma trocação bacana até, galera Não quero tomar esse Hit Beleza Conseguimos defender bem O nosso Mago, galera Deixa ele fazer a trocação ali Beleza Você aqui E vocês aqui Se ele jogar o foguete Ferrou hard, galera Se ele jogar o foguete Ferrou hard Bruto Vai Corre, Corredor Corre, Corredor Corre, Corredor Isso Beleza Beleza, galera O nosso Executor não morreu Mas um foguete Ele vai levar a nossa torre Beleza Beleza Não dá nada Não dá nada Vamos perder E ele vai jogar o foguete no meu Executor Ele vai jogar o foguete no meu Executor Eu sabia, mano Eu sabia Olha, ele errou o Executor Ele errou o Executor Ele errou o Executor, mano Isso não foi muito bom pra ele Isso não foi muito bom pra ele, cara Vai embora Isso Eu já vou colocar meu corredor aqui, mano Mosqueteiro aqui Um zapzinho Só de sacanagem Beleza Beleza Mago de Gelo pra dar uma tordoada Tronco pra afastar eles daqui da gente Beleza Deu um hit Mas tá bom Deu um hit Mas tá bom Cara Se eu conseguir colocar Beleza Você por aqui E você por aqui, mano Isso pode ser que seja uma coisa interessante pra gente Pode ser que seja uma coisa interessante pra gente Tronquinho aqui só pra Demarotice Mago de Gelo E vai dar ruim pra gente demais Empatou 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 Tá bom Tá valendo É bom que a gente faz Mais uma partida Que bolada Empatou Empate é legal Tivem empate não é legal Mas É uma batalha É uma batalha Sai de experiência pra gente Vamos pra outra agora Definitivamente Pegamos o Capitão Wookie Hackney Go Beleza Beleza Boa sorte, mano Caraca Tô cansado de empatar Já empatei Mais duas partidas Galera Não vale a pena Trazer partidas Só empatadas, né Beleza Vamos jogar aqui um tronco Só de brincadeira Beleza Esse cara vai ter Bola de Fogo Ou Foguete Ou algo assim do gênero, mano Vamos botar Nessas cartas Separadas Uma das outras Pra gente não ter o risco De se ferrar Se ele tiver Foguetão É triste Se ele tiver Foguetão É triste Velho O Executor É muito massa Vai se ferrar O Executor É muito bom Muito bom Se ele jogar Novamente O Lava Round Ele tá morto Joga o Lava Round, mano Não vou ficar perdendo O Elixir Se ele jogar o Lava Round Agora ele tá ferrado Tá ferrado Tá ferrado, mano Sinto muito Ih, mas ele tem aqueles Monstrinhos da Tiremania Beleza A torre dele foi Embora Vai, Corredor Eu preciso urgentemente Do Executor Beleza Executorzinho aqui Nossa O moleque tem Lava Round Vamos congelar esse Gigante, mano Vamos fazer esse Gigante Ficar lento Vamos fazer esse Gigante Ficar lento Levou nessa Executor Calma Calma, galera Vamos defender Vamos defender Vai ser três Coruas Que ele vai tomar Pra ficar esperto Vai tomar três Coruas Vai tomar três Coruas Pra ficar esperto Beleza Agora um Corredorzinho Ali em cima Só de sacanagem Vimos o Barbarozinho de Elite Olha o Tank Que tá indo pra cima dele Olha quanta coisa, velho Não tem nem como Já era, mano Já era, mano Já era Três Coruas Pra ficar legal E eu parar de empatar Nessas partidas Bom jogo, mano Bom jogo Beleza, galera Esse nosso vídeo Vai ficar por aqui Quero agradecer A todos vocês que assistiram Se você assistiu o vídeo até o final Não deu seu like ainda Deixe seu like É muito importante Eu agradeço demais Um grande abraço a todos vocês Fiquem bem